Olá pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, excelente noite no nome de Jesus. Eu quero fazer hoje uma oração direcionada em seu favor contra todo o empecilho que o inimigo tem colocado diante de você. Gente, eu percebi hoje um dia um pouco difícil, um dia de batalha espiritual. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos diante de tantas distrações, tanta coisa que acontece e a gente acaba esquecendo da realidade do mundo espiritual. Há um mundo espiritual dinâmico, tão real e populoso como o nosso mundo normal, natural, ok? Quero orar aqui então por você. Peço então para que você feche aí os teus olhos, para que você... Aliás, antes disso, coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que eu quero orar por você. E eu quero até saber como é que você está, se você tem percebido coisas diferentes acontecendo contigo hoje. Fique atento. Então, às vezes, por trás de circunstâncias simples que acabam saindo do controle, existem demônios, espíritos malignos lutando, trabalhando, trancando, tentando segurar a vida. E nós precisamos nos posicionar contra esses seres espirituais. Entendeu, pessoal? Então, vamos lá. E eu quero pedir agora para que você coloque então aí, escreva, né? Como é que você está. Eu quero orar diretamente pela tua vida, em cima aqui do Salmo 3, inclusive. Tá joia, pessoal? Meu Deus, eu quero te agradecer por esse dia. Apesar de ter sido um dia meio difícil, um dia meio estranho, a tua mão, a tua bondade está sobre nossas vidas. Eu quero apresentar agora, ó Deus, a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui comigo nesse momento. E eu peço, ó Deus, manifesta o teu poder. Ó Senhor, as nossas armas, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós agora queremos usar as nossas armas. Pai Santo, lança a luz no nosso ambiente espiritual. Lança a luz na minha vida, na vida dessa pessoa que está aqui comigo agora. Lança a tua luz. Senhor Jesus, os teus olhos são como chamas de fogo. Não tem demônio que suporta os teus olhos. Projeta agora o teu olhar nas nossas vidas. Ó Deus, em todas as minhas circunstâncias, nas circunstâncias do meu irmão e da minha irmã, aonde tiver algum demônio, manda fogo agora e destrua no nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, como tem crescido o número dos nossos adversários. Como são numerosos os que se levantam contra nós. São muitos os que dizem de nós, não há salvação para eles em Deus. Porém, tu, Senhor, és o nosso escudo. És a glória e o que exalta a nossa cabeça. Eu coloco diante de ti, meu Deus, os nossos inimigos espirituais. Ó Senhor, nesse momento, fortaleça-nos para que possamos vencê-los. Revista-nos com toda a sua armadura. Ó meu Deus, com toda a sua armadura. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro. Nesse momento, livra-nos do mal. Apresentamos os nossos adversários. São numerosos. Ó Deus, são inimigos que lutam contra... Tentam afligir as nossas emoções. Tentam colocar enfermidade no nosso físico. Tentam, ó Deus, ferir o nosso interior. E eu coloco agora diante de ti esses inimigos. E eu peço para que o Senhor venha contra eles. Ó Deus, com juízo, tu és o nosso... Diante dos nossos inimigos, eu digo, tu és o meu escudo. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a nossa voz, clamamos ao Senhor. E o Senhor do seu santo monte nos responde. Obrigado pela tua resposta. E eu declaro em nome de Jesus. Ó Deus, o teu poder. E eu ordeno que os demônios percam. Que eles sejam derrotados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó meu Deus, eu deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que tomam posição contra mim. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Feres os queixos dos meus inimigos. E quebra os dentes deles. Do Senhor é a salvação. E sobre o seu povo a tua bênção. Eu tomo posse, Senhor, do poder desta palavra. E eu ordeno agora. Diabo! Demônio maldito. Você que está aí, ó. Oprimindo. Trazendo prejuízo na vida dessa pessoa. Eu amarro você. E eu te ordeno. Sai em nome de Jesus. Espírito de enfermidade. Demônio que colocou dores e enfermidades na vida dessa pessoa. Eu amarro você. Eu te ordeno. Sai em nome de Jesus. Dores. Desapareçam em nome de Jesus. Agora. Espíritos malignos. De tristeza. Espírito de solidão. De depressão. Eu te amarro. Eu te ordeno. Sai em nome de Jesus. Demônio que está por trás. De prejuízos financeiros. Coisas que quebram. Eu amarro você. E eu te ordeno. Sai em nome de Jesus. Perca a tua força, demônio. Eu esgoto a tua força agora. Eu esgoto. Você está sendo esgotado. Eu arranco você da vida dessa pessoa. Toda aflição. Toda tortura. Saia no nome de Jesus. Meu Deus. Ordena os anjos aí na casa dessa pessoa agora. Os anjos. Anjos. Anjos do Senhor. Visitem essa pessoa nesse momento. Anjos do Senhor. Visitem. Anjos. Ó Deus. Envia os anjos. Anjos. Limpem essa casa. Limpem a vida dessa pessoa. A alma dessa pessoa. As emoções. E eu profetizo sobre você agora. A bênção do Senhor. Eu declaro a resposta de Deus. Eu declaro a intervenção de Deus nas áreas que você mais necessita. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então é isso. Amanhã cedo, gente. Eu vou continuar. Receba aí, né? Aliás. Você tem que receber, né? Eu orei aqui. Receba. Fala, Senhor. Eu me aproprio. Eu recebo a tua bênção. Eu recebo as respostas que eu necessito. Agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu recebo. Eu recebo, Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor já fez. Amém? Ó, se você foi curada ou curado de alguma enfermidade aqui com a oração, escreva nos comentários. Dê glórias a Deus. Amém? Vou ficando, então, por aqui. Excelente noite pra você. Não sai daqui sem deixar curtido no vídeo, porque isso vai fortalecer o canal. Eu sinto que Deus tem pedido coisas para você. Faça o que Ele está te pedindo. Não hesite. Faça, entendeu? Amanhã cedo eu vou entrar um pouco mais nesse tema. Eu vou falar de alguns sinais que muitas vezes fazem com que a gente perceba a presença dos demônios nos cercando. Nós precisamos estar atentos. Ok? Vou ficando por aqui. Então, Deus te abençoe. Excelente noite. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês.